A passagem da República da Espada para a chamada República das Oligarquias vai ser um marco muito importante para a história do Brasil, principalmente porque agora quem está tomando o poder de fato são as elites agropecuárias. A partir disso a gente vê o desenvolvimento de uma nova forma de política, uma política que vai beneficiar exclusivamente essas chamadas oligarquias. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse período na história brasileira, que vai durar de 1894 até a Revolução de 1930, quando a gente tem o fim dessa república. Lembrando, se você gostou do vídeo, está gostando do trabalho, se inscreve no canal, dá um joinha, comenta com críticas, sugestões e o que você gostaria de ouvir nas próximas aulas. A República das Oligarquias vai ter início a partir de 1894, foi a eleição do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. A República das Oligarquias vai se consistir não somente num período de domínio das elites sobre a política brasileira, mas esse é o período em que essa dominância vai ficar ainda mais visível. Isso vai acontecer ao longo de todo esse período histórico. Então a partir de 1894 a gente tem a eleição vencida pelo Prudente de Moraes para se tornar o primeiro presidente civil da história do Brasil. Logo no começo do seu mandato ele vai enfrentar uma questão social muito grave, a Guerra de Canudos. Eu vou falar brevemente da Guerra de Canudos porque a gente vai dedicar uma outra aula só para falar desses movimentos que acontecem, movimentos rurais urbanos que chacoalham a estrutura da República Velha. Uma comunidade de miseráveis que vai se formar no sertão da Bahia, no que foi o Arreal de Canudos, liderados por Antônio Conselheiro, que era um padre da Igreja Católica. E essa comunidade de Canudos passa a se tornar uma ameaça simbólica para esse domínio das elites, já que a grande maioria da população brasileira é formada por esses miseráveis, por essas pessoas que passam grandes dificuldades. Essa comunidade vai sofrer três tentativas de invasão por parte do exército, que é desmantelar aquela comunidade com as acusações de que Antônio Conselheiro era um monarquista e queria o retorno da monarquia e ele estava armando um golpe para isso. A grande questão é que na verdade Canudos era uma ameaça a essa estabilidade do governo político das elites, a essa estabilidade de poder que as elites detinham. Por isso que Antônio Conselheiro era, de fato, uma ameaça para esse sistema. Depois dessas três expedições que foram frustradas e contra-atacadas pelo sertanejo, o exército brasileiro vai mandar uma expedição com mais de 15 mil homens que finalmente vai acabar com o Arraial de Canudos, matando toda a sua população. Essa história está muito bem ilustrada num livro, num grande livro da literatura brasileira, Os Sertões, do Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, inclusive, ele vai para essa região de Canudos, descobrir isso como um repórter do exército, aquela opinião bem massificada, bem mastigada que os jornais da época criavam para fomentar uma opinião pública contra a comunidade. E quando ele chega lá, ele percebe que, na verdade, não é bem assim que a banda toca, mas, enfim, é um bom livro, fica aí a recomendação. Então, a partir do governo dos civis na República Velha, a gente vai ter a consolidação da chamada República do Café com Leite. A República do Café com Leite é aquela república, né? É aquele modelo de governo que os paulistas e os mineiros revezam para tomar o poder, né? Certo? Errado. A política do café com leite vai ser, na verdade, o apoio mútuo do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro ao mesmo candidato à presidência da República. E por que isso? Porque São Paulo, por um lado, detinha todo o poder, a grande parte do poder econômico do Brasil-República com as exportações de café. Então, a nossa economia ainda, no sistema agroexportador, girava em torno dessa produção cafeira que São Paulo tinha nas maiores terras. Por outro lado, Minas Gerais contribuía muito porque era uma região que se produzia muito gado, tinha uma atividade pecuária, mas a principal função de Minas Gerais nessa relação era, na verdade, o número de votantes. Minas Gerais tinha o maior... Minas Gerais tinha o maior número de eleitores do Brasil. Então, ter o apoio de Minas Gerais nas eleições, nas decisões políticas que eram fomentadas e criadas ali era extremamente importante para manter esse interesse funcionando. Além disso, para garantir, mas garantir mesmo, esse apoio que essas elites teriam e se dariam, foi criada a chamada política dos governadores. O que é a política dos governadores? A política dos governadores é o que hoje a gente conhece como Toma Lá da Cá. Como é que funciona esse esquema de Toma Lá da Cá? O governo federal é o responsável por liberar verbas ao Estado. Então, o Estado apoiaria projetos de lei da bancada do governo, nunca apoiando a oposição, e, como uma contrapartida, o governo federal liberaria verbas para esses Estados que apoiassem seus projetos. É mais ou menos o que seria hoje com a liberação de emendas parlamentares. O Poder Executivo tem o poder de distribuir um maior número de emendas parlamentares em forma de dinheiro em troca de apoio político do Congresso Nacional. Então, vocês já imaginam, a política dos governadores ajuda a cristalizar essa estrutura super exploratória e super à base dos interesses privados dessas pessoas, dos interesses para manutenção dos seus privilégios e manutenção dos seus Estados da forma como eles achavam que deveria ser. E para a gente ter uma dimensão desse abuso do poder oligárquico, foi criada uma instituição na República Velha que era a chamada Comissão Verificadora de Poderes. Quando um deputado da oposição era eleito, ele poderia ser simplesmente desligado do cargo porque a Comissão Verificadora de Poderes alega que ele não tem legitimidade para assumir aquele cargo. Ou seja, dessa forma, se tenta controlar qualquer tipo de indício ou qualquer manifestação de uma oposição dentro do Congresso Nacional. Para quê? Para justamente evitar com que você tenha problemas e governe de forma democrática, porque afinal a democracia dá trabalho. Um outro ponto importante dessa história da República Velha é entender que, nesse momento, o Brasil é um país agroexportador e é um país que é dependente de capitais estrangeiros para realizar uma boa parte dos seus investimentos. A nossa soberania nacional está jogada completamente na mão das nossas elites agropecuárias e na mão de banqueiros estrangeiros. Resultado disso, o Brasil é uma nação jovem e profundamente endividada. E a dívida brasileira vinha crescendo há muito tempo. No governo de Campos Salles vai ser até criado um programa, né? Que é um programa excelente, é um programa... Quem teve essa ideia foi um gênio, que é o chamado Funding Loan. O que é um Funding Loan? Funding Loan é literalmente um empréstimo que você está contraindo para poder financiar a sua dívida. O Brasil tinha uma dívida externa astronômica, especialmente com a Inglaterra. O que o Brasil vai fazer, reunindo com os banqueiros ingleses, vai ser o seguinte. O Brasil estava tão endividado que o Brasil não tinha dinheiro para pagar a dívida. Não é que ele tinha uma graninha para pagar e partilhando em prestação, né? Igual aquele hack que você compra nas Casas Bahia, não. Então, o que o Campos Salles faz? Ele vai criar essa política do Funding Loan, ele vai propor essa política que vai dizer o seguinte. Ele vai unificar as dívidas brasileiras em uma dívida só. Ele vai contrair um empréstimo de 8,6 milhões de libras esterlinas. Para começar a pagar essa dívida, foi criada há algum tempo, mas que encontrou seu apogeu na crise do ensilhamento que a gente falou no vídeo passado. E o Brasil vai ter um prazo de 13 anos para poder pagar essa dívida. Ou seja, o primeiro pagamento só seria feito em 1911. Então, teoricamente, daria-se tempo para que o Brasil pudesse criar uma estrutura produtiva ou criar condições para que essa dívida fosse paga e não sendo mais acumulada. Só para a gente ter uma noção de como o Brasil estava nadando de costas na sua dívida, a dívida externa nacional em 1890 representava em torno de 1,17 a nossa arrecadação. Ou seja, todo o monte de dinheiro que o Brasil tinha precisava de todo aquele dinheiro, mais 17% daquele dinheiro para se pagar a dívida. Dez anos depois, ou seja, em 1900, esse número dessa proporção da dívida externa e da arrecadação vai subir para 1,73. Ou seja, o Brasil precisava de duas vezes a sua renda, quase, para poder pagar essa dívida. A gente estava na merda. Bom, aparentemente só o Brasil ganhou nessa história, né? Na verdade, a contrapartida que os bancos fizeram foi a seguinte. Todos os lucros advindos da arrecadação de alguns impostos, e deles se incluía, por exemplo, da atividade ferroviária brasileira, da companhia de água do Rio de Janeiro e das taxas alfandegárias que existiam no Brasil, teria que ser pago diretamente ao banco como forma de contrapartida. Ou seja, a gente pegou esse empréstimo para poder gerar mais capital, para poder, enfim, tentar. Uma ideia genial, né? É a mesma coisa que você pegar o cartão de crédito, está devendo no cartão de crédito, você vai lá e usa outro cartão de crédito para poder pagar a dívida do seu cartão de crédito, né? Genial. Mas então o que vai acontecer é que, nesse momento, a gente já começa a perceber que existe uma preocupação muito grande com a economia de uma maneira mais macroestrutural, e, na verdade, quem paga por isso acaba sendo o povo, né? E aqui a gente começa a ver um termo importante na história do Brasil, que é a chamada socialização das perdas, que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. Nesse momento, na história do Brasil, a gente tem também um pequeno surto econômico que acontece na região norte do Brasil. Vão ser descobertas e vai ser extraído o látex das seringueiras que existiam na floresta amazônica. A atividade de extração do látex era muito lucrativa, especialmente para a indústria automobilística que vinha se desenvolvendo, especialmente nos Estados Unidos. Então, várias empresas vão contratar serviços para realizar a extração desse material para que ele pudesse ser vendido para o exterior. Inclusive, por isso que Manaus vai sofrer uma modernização nesse período muito grande. A gente tem, por exemplo, a construção da Casa de Ópera de Manaus, que vai receber grandes peças europeias. E, juntamente com esse processo, a gente tem a última grande questão fronteirice do Brasil até o momento. Porque essa comunidade muito grande de seringueiros vai começar a se dirigir para o território do que hoje é o Acre, mas que, na verdade, pertencia à Bolívia. E quando se percebe essa atividade dos seringueiros se mobilizando para lá, o governo boliviano vai começar com... O governo boliviano... O governo boliviano vai começar a cobrar tarifas e impostos para a circulação de pessoas lá dentro. E, para se evitar uma guerra contra um vizinho, o maior diplomado da história do Brasil, o Barão de Rio Branco, vai conseguir, em 1903, assinar o Tratado de Petrópolis, que vai garantir a posse do Acre ao Brasil em troca do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. E, dessa forma, as nossas fronteiras ficam definidas como elas parecem hoje de maneira internacional. O Círculo da Borracha vai encontrar sua decadência quando os ingleses fazem uma coisa que eles fazem bastante... É a biopirataria. O que é a biopirataria? Eles vão tirar as melhores mudas de seringais que existiam aqui e vão transportar para uma ilha que fica no sul da Índia, a ilha do Ceilão, que hoje é Sri Lanka. E lá vai se ter a produção gigante desses seringais, dessa árvore, e o que vai acabar fazendo com que a borracha brasileira entre em decadência. E, consequentemente, a região amazônica também.